Olá, tudo bem com você? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre prevenção. Você já parou para pensar o que você tem feito para prevenir os problemas de saúde do seu pequeno? É claro que é bom poder contar com uma clínica 24 horas, com toda a estrutura de atendimento, de pronto atendimento e de emergência, mas você já parou para pensar o que a gente consegue fazer como prevenção para que você não precise sair de casa correndo numa madrugada ou no fim de semana, com o que a gente está trabalhando para prevenir os problemas de saúde do seu pet? Vacinas em dia é essencial, uma boa alimentação faz parte do processo, antipulgas e vermífugo. Esse quarteto é imprescindível para que a gente possa, de antemão, ter uma boa saúde, para que a gente não trabalhe sempre com aquela situação de apagar os incêndios. E você já pensou nos exames de check-up? Quantas vezes nós mesmos vamos ao médico e fazemos aqueles exames de rotina, as mulheres todo ano com os preventivos, né? Isso é muito importante no cão e no gato também. Muitas doenças a gente consegue com exame físico de rotina, quer seja na vacina anual ou até mesmo para um check-up mesmo, a gente consegue evidenciando uma ausculta cardiopulmonar, a palpação das mamas, a própria palpação do abdômen, a coloração de mucosas, tudo isso dá para nós, como veterinários, informações que às vezes passam desapercebido para o tutor em casa. E um exame de sangue, um exame de ultrassom de abdômen, um raio-x de tórax, são exames que podem ser feitos de forma prática e rápida, sem necessidade de anestesiar, sem causar nenhum tipo de dor para o animal e que vão nos dar informações da saúde dele, além daquilo que os olhos podem ver. Venha para nós, venha na bichomania, recorra a gente, vamos fazer esse check-up anual do seu bichinho. Agora, antes das férias, garantir que esteja tudo bem, para que a gente possa curtir aí as férias com tranquilidade. Um abraço!